Eu explodi, porque eu tinha um funcionário, porque eu tenho um ateliê de costura em frente à casa que explodiu, então explodi, estava muito baixo, o cabelo foi inteiro para fora, com roupa, eu fui meio que sugada para fora, próximo da janela, e eu gritei para as meninas que estavam tudo na sala da frente, e aí foi aquela explosão, fumaça, tanto que elas já correram, foram até elas que mandaram as imagens para a tribuna, que conseguiram filmar de imediato, a gente logo ligou para o bombeiro, ligamos para a polícia, e avisando que... Mas como era que era o estado no momento? Os alunos da Academia Mahatman estavam feridos, porque quebrou vidraças da parte, acho que da piscina, que é vidraçada, vi pessoas machucadas lá da água, estava muito cheiro de fumaça, e eu vi... Mesmo você conseguindo ver um pedaço da... Foi sim atingida. Tinham crianças lá, o que mais você conseguiu ver? No horário, eu não sei se tinha criança, porque é... A gente do PSB em São Paulo, mas qual é o procedimento agora? A gente tem a informação que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, está descendo aí para Santos, que a vice-candidata Marina Silva, também, que não estava a bordo do avião, também está descendo aí para Santos, vocês têm alguma orientação? Qual foi a orientação do partido? O que vai acontecer agora?